Sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no Galo Zang, dessa vez com o Senhor dos Anéis Guerra no Norte Esse jogo feio, mas é Senhor dos Anéis que não vale Estou jogando com o Eric, esqueci de falar Você está junto comigo? Opa, você não O cara está esquecendo que está junto comigo Geraldo tinha uma agenda nesse jogo Nos nomes de heróis como Galil, o Grego, Aragorn, o rei e Frodo, o rei, a grande vermelha E provavelmente é Mas o reino de Sauron se movia muito longe do que os estados de Gondor e Rohan alone E seus forças poderia ter feito um grande mal no norte da Média Tinha um monte de heróis que não se sentassem no caminho Basicamente falando que além da treta do anel, teve uma treta no norte que tem que resolver Só isso, e com outros heróis Nossa, galera feia Tem que falar com o mendigo lá Tem que falar com a treta do anel Você estava em Sanford, ontem eu conhecia Você tem notícias de Raabalad? Sim, notícias Eu esperava que seria assim Rápido, diga-me o que aconteceu Mas mantenha suas vozes baixas Há ouvidas que não tem ouvido Até aqui em Brie Três dias passados, o guarda em Sanford foi atacado por nove cavalos negros Três dias passados Nós fomos desesperados, e o inimigo passou na Shire Isso é pior do que eu imaginei Eu conheço esses Raabaladinhos É de Mordor que eles vêm Nós não conseguimos ficar contra os negros juntos Quanto ruim as nossas perdas foram? Muito ruim Nós tentámos resistir eles, mas eles foram envolvidos por uma aura de medo inatural Há mais que você deve saber Depois da guerra, um dos cavalos negros se encontrou com um alívio Um homem de grande malice e poder Agondauer Como nosso mestre enviou-se Eu coloquei as orcas das montanhas Mesmo agora, eu tenho uma força que se juntou em torno das ruínas de Valdor Fornost Revolta de uma vez, e prepara suas forças Nós vamos precisar de elas logo Minhas orcas estarão prontas Muitos países têm conhecido a paz por muito tempo Muitos vão se sentir a dor da Valdor Se esse Agondauer tem uma força em torno da Fornost Então a nossa posição cresce mais e mais desesperada Mas por que toda essa força contra os negros de Valdor? Não pode ser que os inimigos vejam eles como uma perda Eu quero dizer tanto Há um hobbit da Shire, que deveria chegar assim Com um grande desespero Se ele cae nas mãos dos inimigos Isso significa desespero para nós todos Agora esse hobbit está no caminho com os inimigos em torno Eu devo encontrar ele antes de eles E eu preciso de você para me ajudar a manter ele segura Você é minha chieftain Eu vou felizmente fazer o que você manda Eu, eu sou parte disso agora também Então nós três somos de uma mente Como podemos te ajudar? Ela está com uma cara de sofrida Ela está com uma cara de sofrida Ela está com uma cara de sofrida Travele lá e faça o que você possa Para manter os inimigos que eu volto para você e longe da Shire Talvez nós teremos ajuda nesta tarefa Eladan e Elro aqui foram no norte quando eu ouvi Algum集amento dos inimigos é certeza de atrair a atenção deles Bom, você não pode encontrar melhores alias que os sons de Elrond, half-elven Eu espero que nos encontremos Mas com ou sem ajuda o inimigo estará ocupado Nós vamos ter certeza disso Rapaz, realmente Estou pegando uma pneumonia aqui, irmão Bom, basicamente o Aragorn contou para a gente a história do Senhor dos Anéis Que o Furo está vindo aqui para abrir Só que a gente contou uma história para ele Que está vindo um exército no norte Vou traduzir aqui o que ele falou Para não ter que botar a legenda em tudo Aí a gente vai ter que ir lá Encontrar os filhos do Elrond Para tentar impedir esse exército do norte De atacar em duas frontes A galera que está fazendo a Guerra do Anel Aqui é Fornost, mas eu não vejo nenhum sinal do inimigo Essas ruínas podem ter um grande exército Nós podemos estar sob o olhar de olhares maléficos Não tem jeito melhor de causar uma destragação Do que andando pela porta da frente Cara, isso ai é bom, isso ai cura a gente Vamos precisar Só que tem que ficar parado dentro Eu pensei que eu ia tipo Atirar assim Talvez depois libera outra magia Nível 1 É que merda Não quero uma magia Quero que é um golpe básico Eu acho que dá para ser Tem qualquer personagem Não dá não? É cara, ele B para bloquear o golpe Morra Goblin! Esse Goblin está grande pra caramba Aqui é o control Olha cara, o bicho está vivo ai Não dá não Desculpa velho Esse aqui puxa o arco O LT O porra, você de novo Tch Tch Tô problema aí Mas eu não queria saber Tipo que é essa minha magia Ah tá aqui Skills Hummm Só for achado na cara Ah o 2 é tipo um golpe em área Se eu alimento de gente perto Eu dou um Como sempre, o anão solando alguém de frente, né? Golpe final! Não, é claro que você está solando, você acha que eu vou ficar em uma frente? Cajatada, cara! Proceed! Oh não! Seria uma pena se o jogo tivesse ensinado a gente a usar arco O bicho não morre, mano! Como sempre, a maga solando a linha diferente É, o bicho não morre, mano! Ae, eu vou lá pegar aquele aquele lá Como sempre, a maga solando a linha diferente O cara quer se matar muito, mano! Cheguei, cara! Só não espere que eu vá me apaixonar por você como no Hobbit Que isso não existe nos universos senhores anéis Tem um baú aqui Tem item? Tem poção aqui, ó Tem item ali, a gente quer um item para cada um Tem item para cada um? Peguei um chapéu aqui, mano Peguei um elmo de anão Ah, agora sim! Só falta uma armadura bonita, né? Estou usando um roupão ali Cara, eu gostaria muito que tivesse uma indicação na tela de que eu acabei de tomar um dedo Ah, você não tem a barra de vida ali embaixo? Ah, não é Não quero ficar olhando para a barra de vida toda hora Mas com medo, não é? Ategui! Ategui! Se o portão abriu daquele lado ali Você vai do outro lado porque tem item, né? Olha o baú aqui Acha uma espada Bom, seu jogo está capado a 60 FPS Acho que está Ah, eu não consigo ver no FPS Nosso amigo está morrendo aqui Não consigo nem ver a vida dele Não, nem vamos Ele está apanhando ativo por muito tempo Golpe crítico Isso aqui é só um escudo mesmo, tá cara? Não, fica parado aí Que você repõe a vida Não consigo ver a vida Não consigo ver a vida Não consigo ver a vida Casado Ai, cara Fica parado aqui Não cura, vai fazer o FPS Ah, tá beleza Onde já abriu o portão? Aqui Aperta 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 Desculpa Você vai me multiplicar Tem um baú aí Aperta O cara está me bloqueando aqui Tem um baú lá atrás Aperta Volta por aqui, sobe a escada e vai para a direita Tem um negócio para quebrar aqui Quem quebra isso aqui? Caraca, eu dei um murro! Vai explodir a parede com um murro, achei um baú grande Minha parede não tinha nada Vem aqui, tem um baú zico aqui Não estou vendo um monte de espada, mas um monte de espada Onde que eu boto meus status aqui? Porque eu nem botei ponto Ah, para tu ir, para ser ventaja Ué, está falando que eu estou na classe errada para equipar o item? Mas não é um item para cada um Não, velho, o teu item não usa, mas, sei lá, espudo Então, eu acho que tem que vender depois em algum lugar Está aí na pegadinha Aí cara, presta atenção aqui Aqui, descobri uma porta secreta ali também É o Stone of Scamina Peguei um martelo Cara, fica vendo aqui Você já assistiu o One Punch Man, né? Caraca, eu não consigo sair Isso não é lindo, é engraçado Já assistiu o One Punch Man, cara? Já, deixa eu ver O cara explode a parede A porta está suma A porta está suma Esses caras só droppam alguma coisa Ou a gente está batendo de trouxa Droppa dinheiro Espera aí Eu acho que eu peguei uma arma aqui Um martelo O dano desse aqui é 23 a 37 Esse aqui é de 21 a 33 Deixa eu ver se o martelo fica bonito É só de uma mão Eu não compro isso É melhor ficar no machadão Cara que você está indo sem a gente, velho O que é isso? O cara quer roubar XP só para ele, né velho Eu não consigo ir mais para frente Essa magia obscura aqui não permite que a gente ande Porra Eles vieram de dentro da parede, aparentemente, né? Eles vieram de dentro da parede, aparentemente, né? Vem, criaturas vis Sintam o machado Tem uma magia errada Eu deveria estar bloqueando, né? Não estou bloqueando Golpe crítico Opa, tem item aqui Grito de guerra Como é que eu uso meu grito de guerra? Não sei Ah, eu usei É que é muita gente, moco Eu morro Cara, eu vou cair, cara Cair Ih, cara, socorro Socorro, cara Me ajuda O cara está me ajudando Mas eu acho que eu botei um estudão aqui, hein? É porque tem arquivo para um caramba O cara está me ajudando Nossa, eu capei a cabeça do cara Tô indo aí, cara Tô indo aí, cara A flecha dá dano pra cacete Tá vendo? Vai jogar Dark Souls Aqui, mano É, Dark Souls Feely Lamento, bateu Lamento, bateu Lamento, bateu Bate e rola Nossa, eu até que me enganou o cara aqui Nossa, eu tenho que ir Não, eu estou morrendo Eu estou morrendo Cai Vem aqui ajudar o ranger inútil O cara não usa a espada, está ficando um arco Nossa, é bem isso Vou te ajudar, cara Fiquei put Golpe final É muito mais efetivo rolar do que bloquear Por que não para de vir arqueiro? A gente tem que só correr Vamos correr para onde? Eu estou perto da morte Eu estou perto da morte Isso é uma pergunta muito difícil Deu um portão aí Agora falou, games open É Aonde? Caraca, vim ver esse corno Hummm Pé cabeça fora Não, cara Acho que é ali, do outro lado Uhum Vou pegar um item ali Caraca, mano A gente já está no late game Por que? Por que? Caraca, eu não cheio de um monte Olha o Hyrita aí Chefe das Águas Estou só querendo Só querendo manter os meus itens Hummm Rapaz Tá dando a mão ali Não é mole Não é mole Bate rola, bate rola Bate rola Estou batendo no vento Estou batendo no vento Esteja livre, rapaz Caraca, está vindo muita gente ali em cima Estou batendo no vento O que, cara? Corre com o anão Tá puto Uhum Muito bom decapitar Não tem uma lâmina Não tem uma lâmina Na ponta deste cajado Não tem lâmina Não tem lâmina Como pode? A flecha dá muito dano Não tem lâmina Usa seu santuário aí, meu consagrado Não cura, velho Confia que cura Não cura, mano Tem que pegar um skill pra curar Já falei Ah, rapaz Opa, subiu de larva É praticamente uma cura É praticamente uma cura Já vi que é possível Já vi que é possível Por que? Não tem Tem que pegar 48 Cobre e 10 Já vi uma vez Tem um cobre que deslizou do chão Não sei se foi sozinho Caraca, isso aqui ficou saco de pancada E aí Acabou? Ó Os goblins tão bonitos Mas os personagens tão horríveis Uh! Águia também Bem feito O melhor Quem escolhe aqui? Quem é você? Tem que traduzir Quem é você? Eu sou o Belleran Eu sou o Belleran Eu sou o Belleran Minha casa nas montanhas místicas Eu sirvo o Belleran O Lorde das Águas Quem eu tenho que agradecer pelo meu resgate? Eu sou Farin Um anão de Erebor E rei Daen é meu senhor Meus amigos são Andgel e Eradan Pra você deve estar parecendo a menina Não, sim mesmo É Estou agradecido por vocês Por que você foi capturado? Como você foi capturado? Eu não tive cuidado Os goblins estavam bem preparados Eles usaram máquinas para atirar dardos em mim Que explodiram Eu fiquei atordoado e caí do céu Até que eu caí nos meus sentidos Eu estava preso e sem ajuda Até que vocês me encontraram Você viu elfos aqui? Não muito tempo atrás eu ouvi gritos de goblins Lutando Eu achei que era vocês Mas é possível que sejam seus aliados na cidade Não posso dizer onde eles estão agora Porque você está aqui Porque você está aqui Eu protejo essas regiões Pegando notícias do Paraguai E rir meu senhor Quando vi a atividade aqui Em Fornós que está abandonada Eu fiquei curioso e vim investigar Voando baixo O que você viu? Goblins e outras escórias Andando e trabalhando nessas ruínas Eles aparecem preparando para a guerra Construindo armas de circo E criando armas Estocando armas Quem lidera eles? Eu vi um homem alto Muito bem de armadura Os goblins obedecem os comandos Eu não sei quem ele é Mas ele A batata está muito rápida para mim Melhor resumir tudo depois Resume na hora que responde Mais fácil Além dessas ruínas Você encontrará uma passagem E as ruínas seguindo a porta As máquinas são certas Estão muito guardadas Podemos estar caminhando em uma caixa Eu vou levar para o arco E tirar o seu fogo Se nós fortalecemos Isso permitirá você Descobrir a porta da porta E observar Vamos! Bom, vamos lá Então basicamente O Beleran aqui falou Que tem armas de circo Que impeça que ele continue Fazendo sua patrulha A gente tem que ir lá destruir Essas armas de circo Porque senão vai acabar derrubando ele de novo Vou pegar uma massa Vamos ver uma massa Vamos ver uma massa Tem mais pontos para colocar Não, não tem que entrar Vamos pegar uma massa Vamos pegar uma massa Não precisa de mais alguma coisa Além de vida e força Acho que não Hummm Vamos pegar o sweeping attack O que foi? Oh, estou vendo meus 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 pontos de habilidade Meus Meus pontos Que Corso Valeu, falou Falou, cara Decido jogando Diablo, quebrando caixa e cai moeda E cara, a gente tem que comprar Diablo, hein Cara demais Ó, esse negócio aqui, ó Pra comprar e vender Aí já vende os negócios que você não pode usar Pelo menos é o que faz mais sentido, né Vender o que a gente não pode usar Tá, vende essa minha calça aqui Eu vou ficar sem calça por um momento, cara Você me desculpe Eu acho que vou sem calça É, tirei a calça e tô com calça Só muda a cor E pra comprar tem o que aqui? Não tem nada pra comprar, já decoupei tudo isso 20 itens Pra poção de cura Pronto Nossa, eu caí Desculpa aí, cara, você pode trocar de personagem, se você quiser Tava ali, swap character Tava ali, swap character Aquilo ele tirou ainda Tá, a gente tem que procurar os negócios para destruir Porque o Belleran está em perigo Os caras falam pra gente cuidar com o precipício aqui, mas a gente não pode nem cair O jogo me enganou O jogo ele quer fingir que é bom Esse é novo, hein Não tem no livro isso aí não É que eu sou muito forte, eu tomarei perna todo dia Olha só, o cara ali atrás tá estimulado Nossa parceira é um minutinho É, parece que vai te matar, né Tô metendo a flecha lá Beleza, eu vou pegar dentro só Aparentemente o cara fica tonto, ele fica imortal Até que você vai lá finalizar ele Tô indo aí, cara Por favor, mano Fiquei puto Olha, meus pais estão aqui, irmão Eu não sei, cara, que era um jogo Não sei, cara, que era um jogo Essa slow motion é muito bom, velho Hacking slash tem que ter slow motion, é a regra Você não sente que ser em slow motion, não é a mesma coisa? Cara, eu não tive nenhum slow motion É que na hora que ele fica com aquela setinha amarela em cima Você bate com o Y ou com o Heavy Attack, não sei qual que é o seu É, cara, a gente pode chamar a Ag, hein Uhum, e todo mundo vai fazer isso? RT É, essa aí, mano Hum, beleza, totalmente inútil Não entendi nada Não entendi nada Não entendi nada O que ele fez? Claro, ele veio aqui, matou um gober E não sabia Bota a flecha que eu quero ver, mano É que sou, tô vendo uma audácia do morrer Tch, que é saque, mano E aí cara, tudo bom aí embaixo? Cara, eu tenho muito ídolo, não sei pra que serve Aproveitar e usar uma poção aqui É, só moeda que eu estou pegando Peguei um escudo aqui também, mas não vou usar escudo, não tenho machado de mamão Eu tenho uns baús aqui Tem umas pedras aqui que dão destreza, estamina... Isso aqui parece que você põe item Como que é a equipe? Sei lá Vamos ver uma parada de lancer aqui Cara, é aqui Nem vi o que apareceu Apertei assim Olha um mercador flutuante Lá vem o palestrinha Nada Ah não? Palestrinha O cara tem muita voz aqui do locutor né mano Nossa, ele é muito maluco O senhor é o que? O elfo? Quem? Ele é um Dunadine Entendeu? É tipo um humano que vive mais tempo Entendeu? É tipo um humano que vive mais tempo Quando a gente precisar a gente chama assim Preciso me matar um Goblin Pode deixar Valeu, valeu Valeu por nada Um cara E agora a Kirk Sim Tem que ficar uma surpresa Eu sou só metagradouro né velho Pega e segura? Tem rao mano, os caras já saíram da porra da arma na filha Não cara, saiu não Tira nele lá que eu seguro agora Matou, matou Se a balista broxou, matou Como é que derruba essa torre? Acho que não derruba não Beleza, vou gastar a estamina É porque é magia né cara Estamina não né Eu acho uma ofensa mesmo os golpes de gastar magia Porque a anão não usa magia Se fosse estamina era para servir Nossa mano, nossa Deu um combo no lugar agora Vamos ver aqui Aqui tem muita cara de boss É um troll, beleza Vou deixar cara, eu mato troco no café da manhã Nossa ué A câmera não tá me ajudando Deve ter uma barra de vida né É então, só bata até que morra Hackslash Hackslash não tem barra de vida Ah velho eu rolei mano, não é Dark Souls? Deixa eu usar uma poção aqui cara, pera ai Eu não consegui nem levantar do champ Eu não consegui nem levantar do champ Compensa mais matar ele no arcflash do que bater melhor Eu acho Eu não consigo ficar no arcflash Eu gasta magia toda hora Pelo menos eu consigo ver o dano Ah velho O cara nem encostou em mim mano Aí tá troll demais Não dá pra defender cara Não dá, óbvio Beleza O cara tem Lock Target E aí O que eu matei? Tô vendo Hahahaha 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 Se foi pouco sincronizado isso aí Hahahaha 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 Não, apanheira apanhando Só fui chutado no chão Hahahaha Não parece que estamos no mesmo lado Talvez Podemos ser de assistência para um outro Permitir nos oferecer uma mão Oh ligado Mas por que a gente não caiu nesse buraco Então né Left shift Então meu é analógico pro R3 Então mas é Encontre o correndo pra você dar um sprint André André é você Tô de capuz galera Parece uma mendiga Dos trombadinhos De Rivendell Hahahaha 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 Eu apresento a você Eladan e Elrohir Os sons de Elrond Hathom É um prazer Como o nome do Elrond é Ralf Elven Porque o cara é meio elfo O cara botou no sobrenome Que ele é meio elfo Ahn... Sim, foi nós Que libertóigas Aragorn nos mandou para cá Não cara Não puta Cara eles conhecem a Aragorn O cara é muito feio Parece que o cara modelou o personagem dele Falou que tava uma droga Ele jogou uma borracha em cima E renderizou do que ele tava Nossa mãe Acho que eu fazia o melhor Ahn... Ele quer manter essa força ocupada Aragorn está em uma missão importante Aragorn está em uma missão importante Muito importante Não pode deixar os inimigos aqui em Fornos E nós sabemos que essa força Estou sob a comandão de um homem chamado Agandara Você vai numa sombra Aragorn nos mandou Que merda Que merda O cara é cagado de todas as maneiras É muito feio Que merda Isso, a gente vai cortar a cabeça Só quem de Sauron Batendo nesse líder daqui Bom, mas onde está ele? Que merda Por que só você responde de mão? Você é uma baixada Porque o anão é um cara de respeito Não, velho Segundo a tradução literária Os goblins estão no bar Passando com o contradutor Se der isso, fica a questão Bora Agora A gente está aqui para matar goblins Não vamos ficar conversando Cuidado, pelo amor de Deus Como é que foi? Não sei, velho Não tem um keybind Alguma coisa assim nesse jogo Pelo amor de Deus Que isso, mano Olha o Belarã Vai lá, Belarã Beleza, então vai lá O shift aqui vai correndo sim Aqui A diferença entre maçã É totalmente ilustre Ah, cara, tu pode me ajudar aqui agora Casado, casado Casado Jura que tem goblins Nem estão vendo goblins Cuidado Cuidado aí, velho Muito obrigado, hein Junta Você viu que eu vou dar um hit no cara que está atrás de mim, né? É muito bom O cara é profissional Ele gostava de pegar Ele gostava de pegar Ixi, prendi os caras aqui Ah, prendi Não cai nada Final blow As ruínas são no labirinto Enquanto vocês três tentam outra rota Nos encontremos na cidadela Ok Aí, cara, vai lá na crossbow Proferir outra vez Esses caras estão me comendo aqui atrás Como assim, cara Achei que você estava errada daqui Eu estou cuidando aqui da frente Vamos botar os caras que estavam me pegando aqui Eu preciso de backup Ih rapaz Ih rapaz Está usando a poção aqui Onde é essa muralha? Onde é essa muralha? Nas paredes Cadê os elfos que estavam com nós? Eles foram por outro caminho Você não viu minha tradução literária? Beleza estou só assistindo Cadê o entretenimento? Let them come Eita Cuidado ai Está vindo ai de trás Caralho Parry na hora Eu estou jogando Sekiro Caralho Você deu uma bica no cara É irmão Você está achando que aqui é o que? Você falou que está vindo de todos os lados E tem dois Ah é porque está tudo no elf Eu estou jogando Caralho Matou todo mundo Ah é verdade cara Você perguntou se deu a bica Para dar a bica Eu defendi E ai tive que dar falta Ah você apertou e voltou de bater Eu estou jogando Eu me incomodo muito nesses jogos de Reconflash Que dão a opção de você bloquear Quando você não pode interromper a animação de ataque Para bloquear Caralho Perdi todo o gold Caralho 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 Tem maluco putaço aqui comigo Calma cara Estou indo no meu ritmo Nossa matei ele rapidão Estão vendo Eu tenho uma paz Eu não tenho um rapaz Eu só caio no chão Que puto Caralho Estou indo no tbg Eita Estou indo no tbg Eu estou indo no tbg Beleza É, não é perifício não... Ah, só preciso de... Peraí... Parece que é mais um poder... Tô fazendo várias poções aqui, você consegue fazer essa parada também? Fazer poção? Não... Inclusive vou até usar uma aqui, porque eu tô... Nossa, eu peguei um peixão aqui, mano... Olha, peguei um pão... Você precisa de rime, cara? Eu tenho muito rime... Quantos de muitos você tem? Cara, eu tenho 2 pão, vou dar 2 pão... Tenho 6 poção, velho... Cala a boca e pega meus pão, velho... Pão peguei, cara... Tem muita coisa pra vender, velho... Eu não... Peraí que eu ganhei um outro capacete, gente... Vamos ver se é melhor que eu tô... É, é bem melhor... Ah, até mudou, velho... Finalmente o capacete mudou... Achei que não mudava a armadura, não... A ombreira também mudou... Ó... Agora sim, tá ficando bonito, velho... Pega um anel aqui... Caraca, mano... Tem um minimapa aqui, velho... Eu tava sem minimapa... Tem aqui... Se eu apertar a Rita Gazeira aparece... E aí, cara... Se eu apertar o 3... Eu vou dar um super blast quando eu tô defendendo... Cara, o que você achou da minha nova armadura? Nem vendo, irmão... Tô... Sem tempo, irmão... Sem tempo, irmão... Inclusive... Que isso é uma armadura aí, cara... Caraca, mano... Nem dá pra ver diferença nenhuma... É louco, velho... Como não? Mentira, você tá mó estilo agora... Tudo combinando... Que isso, mano... Usou meio bomba aqui, velho... Esse aqui também não tem no livro, hein... Não? Não... O cara tá puxa, né... Ele fala jogo jogo agora... Agandara's Minions... Ahhhh... Explosão... Chacabum... Cadê sair do verão... Explosão... 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 Eu vou peitar... Brincadeira... Ih, rapaz... Tem um negócio pra explodir aqui, cara... É... Eu já tinha explodido... No... No último mapa... A flecha caindo... A flecha caindo... Por que que eu não tenho nenhum lugar pra usar minha habilidade secreta aí... E... Abrir o caminho... Vai lá, cara... Abrir o caminho aí... Eu deixo, vai... Só porque você falou isso agora... Nossa... Tudo bem, cara... Tudo bem... De novo, cara... De novo, cara... Ah, beleza... O cara roubou sua skill, mano... Ele é vermelho, né, cara... Ele é não... Nossa... Peguei um baú secreto aqui... É só pegar cover até chegar lá, velho... Ih, rapaz... Eu peguei um baú secreto aqui, mano... Cara... Eu só vou pegar baú depois que eu bater naquela cara ali... Assoluto... Nossa... Peguei uma ambreira muito louca agora, velho... É que eu tô aqui resolvendo a treta... O cara tá brincando de descer... É isso aí, irmão... O cara caiu, irmão... Nossa... Eu também... O cara me deu insta kill aqui, velho... Tá sacanagem... O cara me deu insta kill, velho... Essa magia tira muita vida... O cara me ajuda... O cara me ajuda... Primeiro depois você bate nele... Não, né, velho... Morreu... Ah, então... Tá vendo... Você mandou... Isso aí... É só pegar cover, né, velho... Você é um burro... Não... O cara... O cara foi pegar... Tá bugado aqui, o hait de colígio... Tá bugado aqui... Mas deu um miss click! Deu um miss click... Pode clíker... Deu um miss click... Ó... Olha a vaga... Defenda se bem... Provavelmente vão ter que usar... Ah, que maravilha! Olha o cara vindo agachando até aqui! Fica aqui em cima, cara! Tô indo aí, cara! Vim resgatar o cara! Nossa, mano, tem que pegar aqui, velho! Vou ficar na escada aqui Ah, beleza! Cuida do lado esquerdo aí Ih, rapaz, tem gente nascendo atrás aqui, velho! É, tô ligado! O maluco subiu aqui as escadas Cadê que eu tô off? Dei off! Vou te salvar, cara! Tava subindo uma galera aqui Ah, beleza! O cara foi atapultado para o espaço O cara foi atapultado para o espaço Vamos ver, cara! Foi explodido Eric está morrendo Olha o cara Putz grilo! E a gente conseguiu, cara! Já dá para a gente jogar um tower defense Cê viu? Tive uma tower defense multiplayer Ué? Orcs must die? Perguntou o que eu achei, acredito É esse aí? Tem um baú muito louco lá atrás, velho! Corre aí, vamos lá! Não consigo Olha o que pega! É, tá bem longe desse anti-bags aí Ah, beleza! Ah, beleza! É só tirar uma flash na ponta Olha a mãozinha do merda Que isso, velho! Tá vindo gente ali, ó Não, viu o cara na velocidade que ele mirou para trás ali, velho? Ah, caiu! Ah, agora tá fácil Essa arma aqui É mesmo que ele me deu um tap e eu quase morri Tô meio ouvindo Eu sou bom pra caramba Eu tô com cuidado Eu tô com cuidado de segar esses inimigos aí, velho Que bom que... A criatura traz fogo! É, aqui explode, né velho Então tá certo Ah, mano, tô jogando sozinho aqui, velho Eu tava olhando pro outro lado, ver se tinha mais gente Mas eu tava indo de um lado Ganhar um lado de cada vez Por que a gente manda a águia nesse bicho que explode? Cortar da águia, né velho Só um pensamento, cara Agora tá vindo daqui E aí Aí, dei armadura pra vocês Caralho 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 Tô todo cheio de sangue aqui Puxa a alavanca aí Olha como eu tô cheio de sangue Tô vendo Sejou o capuz aí Ah não O cara não quer ficar com nós Só uma pergunta, a gente vai zerar o jogo essa noite mesmo? Não Porque a gente tá aqui mais umas horas já Beleza, tô vendo o high ground ali Perfect timing E aí cara, baú O que que você encontra? Olha os buracos e a linha Isso é o que ela disse Hahaha É sério que eu acabei de ganhar um escudo Sendo que eu comprei um Nossa, olha esse escudo mano Preciso muito de um machado Olha esse escudo Eu vou jogar só de escudo agora Eu vou bater Aí ó, tem uma faquinha, já era Já era, vou do escudo Tô nem aí bicho Caraca, eu acho que eu acabei de ganhar um machado de uma mão velho Caraca velho Olha isso aqui mano Olha isso aqui velho Caraca, meu sonho Virou realidade Mano Ai, caraca Tô pronto Estão pronto Estão pronto Estão prontos Estão pronto Estão prontos Estão prontos Estão prontos Estão prontos Como eles não conseguem subir, cara Vou ficar defendendo você aqui Tá Já que eles não aprenderam a escalar esse negócio, eu acho. É que tem proteção. Acionar o auxílio das flechas. Nossa, o arquivo é pra caramba. Ah, você tá vindo de um lado. Ah, agora tá vindo de trás. Beleza, vou deixar a cara. Barulho casado. Só vem, parede de escudo. Ah, pera, me cura aí. Ah, pera, me cura aí. Ah, pera, me cura aí. Você me perdoa. Sabe o som que os globs ficam aqui na frente, tipo, me olhando? Eles realmente não sabem eu subindo. Nossa, tem muito item pra pegar aí. Mano, aqui você saiu do negócio. Aí o mundo acabou. Explodiu tudo. E daí, cara? Muito boa. E daí, cara? Cara, vai explodir um bichari. Nossa, a mão. Qual é o coração é a boca? Firma! rawrta! Noooossssss… Tamae, beeheading. O que dá pra mim? Os caras só vejam e ajudam a gente para abrir o portão Ele só chega assim, ai galera, lutaram bem, vou abrir o portão aqui Os inúteis, tem que ser elfo Quantas horas, Diogo, será que tem isso aqui? Umas dez Porque daqui a pouco a gente está zerando Nossa, tem muita gente aqui, malandro O cara botou o escuro de novo lá Vou lá, vou lá, vou lá Morri, não, morri não Ah, morri agora Me ajude cara, preciso matar ele, minha honra Você pagará por isso Ah 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 A porta está aberta. Vamos para a Cidadela. Só vai mudar ali. Tô, né? Que bom, cara. Boa. Tá bom por hoje? Bom, cara. Bom. Então, gente, vejo vocês na próxima parte. Sei lá quantas partes eu vou fazer isso que a gente gravou hoje, mas ok. Então, até a próxima e tchau.